Sentimento assim, sempre é uma surpresa Quando ele vem, nada é o poder tem Pelo a chama acesa Sentimento assim, sempre é uma surpresa Quem não vê que alguém pode ser o seu par Basta um olhar Que o outro não espera para assustar E até perdoar, mesmo velha e fera Sentimento assim, sempre é uma surpresa Quando ele vem, nada é o poder tem Pelo a chama acesa Sentimento assim, sempre é uma surpresa Para nos fazer Novas sensações, doces emoções E um novo prazer É uma manchação Como a primavera Sentimento assim, como uma canção Para a bela e a fera Sentimento assim, como uma canção Para a bela e a fera Sentimento assim, sempre é uma surpresa E aí E aí E aí E aí